O que é o Cleberiano? Eu não vou postar vídeo nenhum, tá ligado? Então é só isso, eu tô resolvendo alguns problemas Mas em breve eu vou voltar com tudo aqui pro canal E vai ter novidade, velho Novidades, na real, né? No plural Então é basicamente isso Curta o vídeo e... E é nóis, falou Beijão, é nóis É 1.8? É 1.8, Rato, já falei 13 vezes que é 1.8 Foda-se Que isso? É um Mickey... É um Mickeyzinho Oi Se liga esse easter egg aqui, olha aqui a pontinha Caraca, a mãe do rato ali, Niu A mãe do rato aqui, Niu A mãe do rato aqui Aqui é a mãe do rato, pô Ó a mãezinha do rato A mãezinha do rato Caralho, bateu em mim Junta nele, junta nele Junta nele, rapariga, junta nele Do nada, rapariga, apareceu no jogo Cadê ele? Rato bosta Eu perdi ele de vista, af Mentira! Seu bosta Tô bosta matando Valeu, Caio, tu me deu um push Tu me deu um push Tu me deu um push Na água Rato Rato Vem cá, Arthur Vem, Rato Tá tudo escuro, não consigo ver Vem, Rato, bosta Ele tá afogando, ele tá afogando Ele tá afogando, ele vai morrer Olha onde a gente tá, Rato Bora voltar, Rato Bora fazer a espada Vem, Rato Vem, Rato Vem, Rato Vem, Rato Ai, Liu, ele vai matar ainda Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo ele Vem, Liu Mata ele, Liu Mata ele, Liu Vai, vai Bora, bora Eu vou morrer ainda Pra ele só morrer Eu vou ficar muito triste O Liu tá cego Cara, tá muito desculpa Ele morreu, ele morreu Boa Boa, Vitórios Mickey goido do caralho Vem cá então, Gago O filho da p*** Vem aqui, Mickey Então vem, Mickey goido Mickey goido Vem, Mickey goido Vem, Mickey goido Vem, Mickey goido Vem, Mickey goido Idiota, obeso Obesa Não vem, filho da p*** Não vai perder a faroenda Funda Funda na água Funda Obesa do caralho Por que você não morre, pô? Vai tomar no seu c*** Vem cá O filho da p*** Gago do inferno Obesa Obesa Gameplay de qualidade, hein Oi Ah, tu me ajudou pra eu subir Oi Não é, não Ah Ô, filha Eu tenho que bater por último, tá? Ah, tá Sai Bate por último, bate por último, tá? Sai Sai Ela não vai parar, ela não vai parar Ela não vai parar, rato Onde vocês são, essas merda? Rebeca, rapariga, olha pra aí Tá me vendo? Uhum O que é isso? Cadê o Enio? Fazer cocô Não, foi eu Não Vai indo apanhando, o cara me põe Bate ela, bate ela 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 Cê daí Cê daí Cê daí Cê daí, garota Sai, bata Sai, bata Eu vou pular aqui, eu vou enterrar, tá? Aí depois eu subo Bora, 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 bora Tá bom, tá bom aqui, tá bom aqui, dá pra enterrar Tá bom, ele tá vindo, ele tá vindo Bora sair, bora sair Sai, sai, cê Vai pro lado, 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 vai pro lado Pera aí Pera aí Abre eu, animal Vai gente, agora, agora, tampa, 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 tampa Tampa, tampa Tampa, tampa então Vamos sair E todo mundo fica quieto, ninguém fala nada Vem cá, bora fica aqui, bora fica aqui, ó Nessa árvore aqui Quando ele voltar, todo mundo fica quieto, ó Para de fazer barulho, minha irmã Que rica Vou cair dentro do buraco Vou cair dentro do buraco Alô? Ele caiu É pra você ficar parada, tu estragou tudo E aí o tempo de cair, mata ela Mata ela Mata ela, garota é lerda Lerda, mata ela Mata ela Mata ela Mata as mãos 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 Mata ela Mata essa inútil Mata ela Mata essa inútil Sempre está com as brincadeiras Quer ver um negócio legal? Vem cá ver Vem cá ver Tá vendo o rato é Rebeca? Se liga Morre Rebeca não Olha outra coisa, olha outra coisa ó Oi rapariga Oi Eu vou falar uma puta Que isso cara tá se batendo Bora parar de se bater, para, para, parou Os dois Parei, parei Não, bora, bora, bora fazer de puta na moral então Olha só Eu e rato contra o Nil e rapariga Bora fazer o seguinte Bora montar uma casa Bora montar uma casa A gente vai construir casa O Nil e a rapariga vão construir a deles E o rato vão construir a nossa Quem construir a melhor casa ganha, tá ligado? É isso Eu não sei jogar Mas beleza, bora Tem que ficar um com quem sabe e o que não sabe O rato e o Clever é dois Minecraftira É Ah vai, vamos chorar Vamos começar a chorar Sério Sujo, sujinhos Sai daqui rato, é meu Sai daqui rato, sai fora Olha o rato Olha lá o rato, olha lá o rato Querendo pegar e roubar a madeira Encoxa essa aqui, encosta essa aqui Encoxa essa aqui, encosta essa aqui rato Encoxa essa, encosta essa, vai Encoxa, encosta, encosta Encoxa, encosta Encoxa, encosta Encoxa, encosta Encoxa, encosta Que isso, que isso Por que tô moleca? Ih, uma mentira da galera Quer fazer no Game Mode? Bora fazer no Game Mode então Senão vai demorar muito pra coisar, tá ligado? Vamos Vai ser que, vai ser, vai ser Que estilo de casa? Vai ser tipo aquelas casas egípcias? Ó, tem uma hora pra fazer a casa no máximo Uma hora não Por que uma hora não? Que é pouco Uma hora no máximo São três e vinte Quatro e vinte e a gente termina Ih, tá chovendo Tá chovendo Ai, eu quero fazer xixi Vai lá, vai lá rápido Eu posso fazer xixi? Vai lá, vai lá Não pode Como é? Ah, eu já construí uma estátua Já viu uma estátua rato? Foda-se Nossa rato, tá ficando muito bom isso aqui Nooooh, rato, joga Olha só, viu? Nossa, muito lindo, muito lindo Aí, aí se a pessoa vem aqui Parece que é uma piscina infinita Realmente, ó Parece muito com uma piscina infinita Olha aí Chegou pra ele Eita Como eu tive uma pausa Vai se estender em dez minutos a mais Então é até quatro e meio, beleza? Chegou um bagulho do correio aqui Eu acho que é o meu casaco do Discord Nooooh, vai fazer unboxing ao vivo aqui, ó Unboxing ao vivo Unboxing ao vivo, galera Do meu casaco do Discord Vamos ver Eita, porra Aqui Casaquinho do Discord, parceiro Sério? Sério? Caralho 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 Que lindo, moleque Mano, que foda Vou botar o casaquinho do Discord, pera aí Ae, moleque Casaquinho do Discord Pan Ae Parceiro do Discord Pan Creel Parceiro do Discord Pan Tá ligado? É nóis Pan Creel, moleque Que tu falou? Oi? Meu vídeo tem de tudo, mano Tem o Gago, tem unboxing Tem tudo Vambora Tá felizinho Agora eu vou gravar com Vou continuar com o casaco do Discord Tu nem Tem o Gago Tem um boss É Ó, 4 e 20, deu tempo Deu tempo Deu tempo, deu tempo Acabou Acabou, hein, acabou 4 e 20, bora? Acabou, rato, acabou Bora botar o nome pra nossa casa? Boa, casa dos Jogas Casa dos Jogas? Outra aí em cima Aqui em cima, aqui em cima Aí Mansão, mansão É, mansão dos Jogas Caralho, que foda Ah, mansão dos Jogas Bora lá ver a casa deles então? A gente tá indo aí, hein? Vamo lá então, vamo lá então, rato Vem, vem, vem Os caras fizeram uma pixel watch Rato! A casa dele ficou muito melhor, rato Rato! Rato! Ficou muito melhor Tem uma aranha ali, tem um mascote eles Peraí, como é que... Como é que abre essa porta aqui? Não sei Ô rato, que que é isso aqui? Pra que que é isso aqui? Namorou, meu Ué, por que que tem essa futura aqui, rato? É a cozinha Isso aqui o que? É a cozinha Para de botar dois oito na nossa casa Vai fora Vem que foar Vem que foar Vem que foar, rapidão A casa... Vem cá, a casa tá futura no mato aqui, ó Tem mato aqui, ó Ou precisa de mato? É mesmo aí, não é realista, hein Mas vocês não tão ligado? Aqui embaixo? Aqui embaixo tem pedra, tá? Critica, rato, critica Ficou uma merda Deixa eu ver o que a gente quer... Pedra Invejoso É? Olha a estátua que eu fiz Em poucos minutos Por que tem duas... Por que tem... Por que tem duas tochas de redstone ali? Por que que tem duas tochas de redstone ali? É que tava escuro Tava escuro Mas isso daí não é tocha de iluminar, pô Não, eu quero ver de noite essa casa aqui como que tá de noite É Eu não faço luz Não tem luz nenhuma Não tem iluminação nenhuma aqui, mano É que a gente tava fazendo só pelo dia Não Ah, não Eles não pensaram Eles não pensaram no negócio todo É Então não dá pra viver na casa dele Por que que... Dá pra viver sim E essas tochas aqui, ó Essas tochas aqui são o que? Vocês só botaram... Isso aqui não é tocha de iluminação Isso aqui é tocha de redstone Mas... Então, mas isso daí é uma tocha, né Tá, e o que é isso aqui no meio? Por que tem bloco de redstone no meio da casa? É Isso daqui... É diferente É uma mesa borbulhante É uma mesa borbulhante Ah, não Não, eu não tô escutando isso Não Eu vou embora Na moral, velho E olha esse piso aqui atrás Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá pra fora Olha esse piso aqui de entrada Isso daqui é um tapete vermelho, tá? É um tapete Eu posso passar aquele tapete? Calma aí, vou mostrar aquele tapete Sai fora, rato Vai embora daqui Isso aqui é um bloco de redstone Não é um tapete vermelho Ó, isso aqui é aquele tapete Olha aqui, olha aqui, Nil Ó, isso aqui é o tapete Aí, isso aqui é o tapete Mano, o nosso tapete é do jeito que a gente quiser, né Cosa é o nosso Sai daqui, pô Vai embora Isso aqui é uma mesa borbulhante É É, ué Nossa criatividade Mano, tem madeira ali Tem carvão em cima da madeira Que porra é essa, velho Não faz nada Esse daqui é pedra Esse daqui é a nossa Dá licença Isso aqui não é pedra Isso aqui é madeira Eles só botaram coisa aleatória, rato Cara, a gente não botou nada aleatório Tudo aleatório Tá bonito Não tá bonito Tá bom O que que é isso aqui? Isso aqui é uma mesa borbulhante Uma mesa borbulhante O que que é isso aqui, rapariga? É uma mesa borbulhante Que mesa borbulhante? Não, eu quero ver a sua casa Tá bom Eu quero ver lá A de vocês eu olhei de longe Eu falei, nossa, ficou muito melhor Mas não Ah, mano, tem bigorna ao redor da casa WTF A casa... cara, é uma casa no meio do lago Isso aqui é o quê? Olha isso, mano Olha isso Nossa Olha que bonito Olha a nossa estátua A estátua foi a melhor coisa, realmente A estátua foi a melhor coisa só A estátua foi a melhor coisa só Mentirosos Mentirosos Vamo lá pra nossa casa, cara Vamo lá, vamo lá E eles vão xingar a gente Eles vão criticar tudo Eles vão xingar muito Mas a nossa faz muito mais sentido Do que a deles, tá ligado? Não faz nada É mole O que que é isso aqui? Uma mesa borbulhante Nossa casa é do futuro Que casa feia, é só um quadrado Eu nem tô Não Não, calma Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Me segue, me segue Segue eu Aí rato, você faz o tu pela casa Vai Tem que chegar aqui ó Pau Senta aí, andando Andando, andando Perto de dois vezes o espaço Tem que estar andando Olha o nome Olha aqui o nome Em cima Mansão dos Jogas Ah, beleza Aqui é a entradinha ó Tipo uma entrada de mild Ó Papa Pum Aí tu desce a escadinha Desce a escadinha Aqui é a parte de baixa Olha a iluminação aqui em baixo É Porque tem cabeça de gente morta aqui Porque tem cabeça de gente morta aqui Porque tem cabeça de gente morta aqui Aqui é a iluminação Aqui é a iluminação Ó Por que tem cabeça de gente aqui? Isso daí é Creeper Não é gente É a mágica da de Creeper Aqui ó Aham, aham, tá bom E tem uma cama de casal aqui? Vocês dois dormem aqui por acaso? A gente dorme junto Tem algum problema? Tem coisa mais do futuro Do que um casal gay? Ah, tá E por que que tem um baú em cima do outro E uma fornalha em cima do outro? Ué, organização, filho Ah Ai, se você acender essas fornalhas E queimar o baú E todo mundo morrer É Aquela mesa populante lá Isso é aquela mesa populante Pegar fogo na casa Isso é aquela mesa populante Pra botar fogo em todos Beleza Olha a piscina A piscina aqui, moleque Ó Piscina infinita E se sem querer isso daqui estourar E todo mundo cair aqui ó E morrer afogado Aaaaaah Aaaaaah Tá vendo ó Não 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 É vidro É vidro reforçado É vidro reforçado É É Esse quadrado aqui É Ah Pelo amor de Deus Cara Vocês não tem nada Vocês vão comer o que? Bosta? A gente quer fazer uma casa realista Não 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 Vai Não Não Quem Então A nossa tá muito mais bonita. Eu quero... Não, então vamos ver. Faz um negócio aí nos comentários aí, quem... Ah, vai dar uma de youtuber pra lá vai, ah, é... Ah, sai, Nil. Galera, galera, a nossa é mais bonita. Niu, 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 escuta aqui, Niu, escuta aqui, Niu, escuta aqui. Niu, tem cozinha, casa dele. Ó teu zumbi pegando fogo ali, Kleber. Tá vendo aqui? Essa parte toda tava cheia de ar e ia cair em cima, aí teve que tirar todas, todas. Aham, 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 tá bom, tá bom. Por que que não tem porta aqui na, na, aqui ó? E se tiver uma criança aqui? Se tiver uma criança aqui, entra uma criança aqui e morre afogada. Não tem criança na nossa casa. Aaaaah! A gente é um casal grande. Enfim, enfim, vai, vai fazer um negócio nos comentários então, vai. A gente ganhou. Não, dane-se. Aham. Ó, qual casa é a melhor? Minha da rapariga ou a do Kleber e a do rato? A nossa é mais realista, tá ligado? A nossa é mais bonita. Aquilo é só um montão de coisa aleatória. Eu não achei, eu não achei mais bonita. Eu não achei mais bonita. Vem cá, vem cá. Sai fora, rato, sai fora, você mora no escudo. É isso, olha a diferença, a nossa é uma mansão, cara. Olha que coisa feia, velho. É uma mansão, cara. Olha, mano, é só um bagulho preto, cheio de coisa aleatória, igorna. Ah, e a sua que tem uma cabeça de Creeper do lado onde vocês dormem? É o que vocês estão falando. Enfim, tá. Então, galera, falei nos comentários de vocês aí qual casa vocês acharam melhor. Lembrando que qual casa é mais realista, tá ligado? Qual casa não tem... Mais bonita. Qual casa tem uma estátua muito bem feita aqui, ó. Rapariga, rapariga, vem cá, rapariga. Rapariga, qual o nome disso aqui? Nossa Bobulhante. Beleza. Então, galera, escolha aí qual casa vocês acharam melhor, tá bom? Qual casa vocês preferiram? Qual é mais bonita, tá bom? A pique só te deixa melhor. A minha. Então eu escolhi qual é melhor, a minha, a do rato ou a deles? A deles tá melhor, mano, mas eu tô falando que a minha é melhor porque eu não quero perder. Música